Oi gente, eu sou Lilian Reis e hoje vamos conversar sobre portos. Atualmente o Brasil tem 19 mil quilômetros de rios e mais de 8 mil quilômetros de mar, comercialmente navegáveis. São os portos os maiores responsáveis pela movimentação do comércio no país. No ano passado, por exemplo, ele movimentou mais de 73% de cargas. Isso significa mais de 1 bilhão de toneladas. Para falar um pouquinho sobre portos, nós estamos aqui com o Murilo Jacobi. Obrigada por receber nosso convite. Que isso, é um prazer estar aqui. Murilo, pergunta que não quer calar. O que é arrendamento de portos? Todo mundo que sabe o que é arrendamento. Muito bem. Arrendamento é um instrumento jurídico. Hoje a gente passa um pedaço do porto, não é todo, é um pedaço do porto para alguém administrar e fazer investimentos e pagar, receber de volta o dinheiro que ele investiu. Qual é o problema de portos e de outros grandes projetos como aeroporto? Você tem que investir muito dinheiro para você ter um retorno a longo prazo. Você está falando de um retorno de 15 anos, 20 anos, 25 anos. Então tem um prazo determinado. Exatamente. Isso decorre de um estudo que é feito antes para dizer quanto que é necessário investir e qual o prazo que ele vai ter esse investimento de volta. Agora a gente confunde muito, né? Arrendamento com concessão, com privatização. É tudo a mesma coisa? Não, são coisas bem diferentes. Privatização você muda o dono. Você efetivamente está vendendo uma empresa, um empreendimento para a administrativa privada. E ela vai e não volta. Ok? Então você faz um leilão para vender. Na concessão e no arrendamento, você está emprestando a administração. Ou seja, você faz um contrato para alguém fazer um investimento e depois do fim do contrato, do fim do prazo, isso volta para o governo. E a concessão é diferente do arrendamento por conta do objeto que ela costuma ocupar é as obrigações das partes. O exemplo mais comum de concessão que a gente tem é a concessão de rodovias. A empresa chega, ganha uma licitação para administrar a rodovia, cuida do asfalto, constrói uma estrutura melhor. No arrendamento, eu pego um pedaço do empreendimento e eu tenho regras parecidas. Eu faço um investimento e vou ter um retorno pela operação, mas eu não cuido do porto inteiro. Então, no caso do arrendamento, essa é a diferença. Então, a concessão seria justamente esse todo e o arrendamento, uma parte. A questão da titularidade também, como é que fica? A pessoa administra por um prazo. Toda concessão, todo arrendamento tem um prazo de começo, meio e fim. No final, volta para o governo. São três terminais no porto de Cabedelo, na Paraíba, e um no porto de Vitória, no Espírito Santo. E esses portos são de combustíveis, né? Vale a pena a minha empresa investir neles? Com certeza. Porque, veja, esses portos têm um diferencial de alguns outros portos do país, porque eles trabalham com cabotagem também. Então, ou seja, eles pegam os navios no oceano, no mar, e transportam essa carga para navios de cabotagem, ou seja, navios do rio, que vão trabalhar no rio. Isso permite, não só você trabalhar com rodovias a partir daí, ferrovias, mas você consegue colocar a mercadoria no rio para conseguir atender o interior de forma muito mais expressiva. Então, é por isso que eles são extremamente relevantes. E o que esse leilão impacta na nossa vida, né? No consumidor final. Muito bem. A expectativa é, com o investimento nos portos, você consiga reduzir o custo da importação, da entrada de combustível no país, e, portanto, a expectativa é que isso represente um combustível mais barato para o consumidor final, para a gente, que vai receber esse combustível na bomba de gasolina. Agora, no plano de 100 dias do governo, né, do presidente Jair Bolsonaro, vai ter 23 leilões. Qual que é a importância dessa parceria com a iniciativa privada? O que que isso traz de bom para a gente, para o nosso país, né? Perfeito. Como eu falei mais cedo, a gente está falando de um país que está saindo de uma crise, a gente está retomando a economia. E é um país, então, que, por conta desse cenário, não tem capacidade de fazer grandes investimentos. Então, a ideia de trazer o privado é excelente, porque o Brasil não precisa gastar um centavo nesses portos. Ele vai fazer uma licitação para que o privado chegue, faça investimento, e isso é uma regra do leilão. Ele tem que fazer o investimento, ele tem que dizer quanto que ele vai investir. E depois ele vai ter, ao longo de 10, 15, 20 anos, cada porto tem sua regra, para ter o retorno desse investimento. Então, é muito bom para o país, porque ele tira a necessidade de colocar muito dinheiro agora, no momento crítico para o país. Murilo, muito obrigada pelo bate-papo, por essa nossa conversa, e até a próxima. Obrigado, foi um prazer. Estou à disposição. E você que nos acompanha, continue com a gente aí, nas redes sociais da NVR.